Eu bem queria Peço cantida Por jantar se encaderia Você sorria Quando foi, eu não sabia E, oh, aí, Jesus pegou assim a verinha Você seguia o meu Menina do balanço verde Em que o olhar O rosa grande foi O sangue neve o besteiro Segue o nosso olhar O rosa grande foi Eu bem queria Peço cantida Por jantar se encaderia Você sorria Quando foi, eu não sabia E, oh, aí, Jesus pegou assim a verinha Você seria o meu Você seria o meu Você seria o meu Então, eu não sabia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL